Alô galera do Facebook, aqui é MC Douglas mais uma vez E é o seguinte, essa música que eu vou cantar é mais ou menos assim Sei que o seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil As noitadas dos amigos não tão me ajudando Sei que o seu coração gritou por mim A última moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses mãos bugandos Sofri, chorei, largado Mas não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei, beba do cor na minha hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando, querendo me amar É nóis